Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Cara, é impressionante como é claro pra você, porque a gente observa esses fenômenos de internet e a gente, tipo, às vezes até torce o nariz pra algumas coisas que aparecem, porque a gente vê que o cara tá só empolgado fazendo. Mas o seu, e a gente comentou isso aqui muito antes de cogitar em chamar e tudo mais, e falou, mano, como é consistente, né? Você lembra que a gente conversava sobre isso, tipo... Será que vai durar? Não, a gente falava assim, não, é consistente, a construção do personagem é muito consistente. Tipo, você sabe exatamente o que você tá fazendo, você sabe exatamente como o Jorginho reagiria em qualquer situação. E eu não sei se é totalmente consciente, ou a vivência já basta, mas assim, é muito claro pra você que o Jorginho, ele é de alguma forma meio assexuado, ele não vai nunca chegar nos finalmentes, ele vai driblar essa conversa. Se eu pulei fora. Teve duas situações aqui que você jogou pra ele, até uma situação que você falou alguma coisa que poderia soar polêmico, sabe, assim, eu não lembro exatamente o que foi, mas o Jorginho, ele não entra na polêmica. Não. E ele, tipo, mano, deslizou muito, assim, sabendo porque o Jorginho, ele tem que ser legal. Ontem eu tava com o Meirelles, ele falou assim, Lula ou Bolsonaro? Falei, queridão, eu boto em Asper. Exato. Tipo, dá uma quebradinha, boto, sabe, sai, fora. Não tem que, o Jorginho não tem nada, não sei, o cara tá dentro de um, então o outro, o cara tá, tá nem aí, meu. Tá nem aí. Mas olha, é uma construção muito clara. Tipo assim, por que que o Jorginho jamais se envolveria nesse tipo de coisa? Porque ele tá muito acima de qualquer coisa, os interesses dele são muito acima. Exato. Eu quero saber de tomar um vinho gostoso, de estar num lugar legal, de fazer um negócio bacana. Agora eu falei, falando agora da areia 3D, que eu tô criando uma areia que é um nanogrão feito por impressoras 3D, que demarca a sua posição na quadra, temperatura corpórea, abatimento cardíaco, essas beceradas, que você pode ver no seu beatwatch. Mas você quer ver um negócio que é bizarro? Mas que é muito verdade, esses caras existem. Então, domingo eu fui jogar beattennis, de verdade, pela primeira vez. E o beat venceu, hein? O beat venceu. O beat pegou o cara do badminton, caralho. Aí os caras alugaram uma quadra lá, fui jogar. Aí o cara, que meio que é dono... They use, meu. É, exato. Vai aprendendo. Aí os caras falaram que a areia lá da quadra era uma areia que não é areia da praia. Não. É uma areia de pedra. Exato. Porque a areia de pedra não esquenta com o sol. E eu posso estar falando uma besteira, exatamente isso. Mas parece que essa areia era descartada, cara. É. Porque é muito frio e não serve pra construção, né? É, eu não fui tão longe. É muito frio. Então, por exemplo, você não usa nem areia de praia, às vezes, pra construção, né? Você tem areia de... É, eu acho que é isso. Então era uma areia meio descartada. Agora os caras estão cobrando rios de dinheiro num caminhão. É. E precisa de vários caminhões pra encher uma quadra. Então, meu, o beat tem tudo quanto é lugar agora, assim. Tudo quanto é lugar. Onde você tem shopping, o beat? Não, na marginal. Tem restaurante. Marginal. É um negócio enorme, assim. É, exatamente. E eu acho que aqui em São Paulo vira uma parada porque o cara se sente meio na praia, meio... Mas você jogou? Joguei. É democrático, velho. É, exato. Eu joguei um jogo lá, eu já tava jogando meio mais ou menos no nível da galera, assim. Não, assim, você tá... Você não vai... Se vira. Lógico. Você não passou uma vergonha da galera que você passaria no tênis, por exemplo. Não, o tênis é muito... Pra mim, o tênis é o jogo de raquete mais difícil que tem. É muito preciso, cara. Nossa, você erra um ângulo aqui, a bola já voa muito longe. É, de uma precisão muito grande, cara. Você vê esses caras de alto nível, eu tava assistindo o Alcarazzo Djokovic lá. Impressionante, meu irmão. Impressionante, impressionante. Imagina o moleque de 19 anos jogando aquela bola de frente com... Dizem que a câimbra que ele teve foi psicológica, né? Ah, é. Caramba. Porque você imagina você jogar... Meu, se você tá na final, aí você... Agora você pega uma semifinal. Ali é a final, meu irmão. Eu vi. Eu assisti aquele jogo logo, não desmenecendo outras pessoas que... Você já sabe, meu. Djokovic é o número um do mundo. O Alcarazzo também tá ali, batendo. Dizem que é um dos maiores da história, né? Mas teve o Federer, teve... Tem agora o Nadal também. É que agora ele tá com o maior número de grandes lãs, né? Agora sim. O cara que venceu mais... 23, cara. E o Nadal tem 22, né? É. Então é uma loucura, cara. Então você vê que é um esporte que não é fácil. Imagina o cara se manter... Teve 23 títulos, os outros tem 22. É um esporte de muita dificuldade, cara. O Guga tem três, mano. Não é? Ele tem três, mano. É. E a gente fala disso até hoje, entende? Porque é tão difícil conseguir... E não só a gente, mano. Eu vi ele lá. Ele é foda, né? Ele é agraciado, assim. Ele é... Ele é... A galera ama ele. Ah, aquele coraçãozinho que ele meteu lá e deitou no meio... Ah, por isso você inspira, né? Mas numa boa... Hoje um marqueteiro te falava isso, te falaria isso. Aquilo ali é verdade, coração, mano. Hoje um cara fala assim... Meu irmão, você ganhou? Mete o coração aí, manda beijo pra todo mundo, sei lá. Ela chora, sei lá. Aquilo ali é verdade, o Guga é verdade. O Guga é puta cara legal, né? O cara é maravilhoso. Um dos caras mais legais que você pode conhecer é o Guga. Quem falou que era o Labrador Humano? Labrador Humano. Labrador Humano. Porque ele tá sempre feliz. Foi na Olimpíada do Rio, eu acho. É que pode, né? É, muito bom. Ele tá sempre feliz mesmo. E assim, o cara é fenomenal. Todo mundo gosta muito dele. E inclusive o CEO da Lacoste, eles jogavam junto, cara, quando era moleque. Ah, é? É, eles são amigos dos amigos mesmo de muito tempo. O CEO aqui do Brasil. É, aqui do Brasil. Meu, olha que loucura como é que é. Eu tava lá, né? Aí eu tava nessa brincadeirinha e tal, e eu conheço muito a Argentina. Essas brincadeiras de negócio de Mendoza. Eu conheço tudo, cara. Eu passei 23 dias na Argentina rodando lá, depois voltei outras vezes. Agora eu fiz uma viagem saindo... Tempos atrás fiz aí, saí do Jabaquara, que eu moro no Jabaquara. Aí eu saí do Jabaquara e fui passar um pé na tua cama de carro. Caralho. Então eu conheço bastante coisa. Eu comecei... E eu trabalhei com muitos passageiros argentinos. Então eu conheço música, costume, gíria, conheço tudo. Aí veio a CEO da Lacoste de Argentina. E eu não sabia quem era também, cara. Meu, tem acontecido muita coisa assim, ó. Muita coisa de verdade. Parece que quando você não sabe quem é... É melhor. É melhor. Aí eu tô lá... Tchê, o que é esse? Mãe não, vamos comer algo. Algo, não sei o que. Algo simples, não sei o que. Comecei a falar com ela, tipo, como se fosse argentino. O Jorginho é argentino. E ela ficou assim, impressionada. Ela virou pro CEO, me liguei na hora. Tô aqui olhando pra lá, mas eu vindo aqui. Meu, a gente tem que levar ele pra Argentina. É a cara do argentino isso. Porque o argentino se veste assim, meu irmão. O portinho é assim também. Ele acha que ele é europeu, né? Ele acha que ele é europeu. Eles dizem isso, né? Eles dizem até dos estádios, né? Eles acham que eles são assim, né? E assim, lógico, tá passando por uma dificuldade muito grande a Argentina agora, mas eles têm... Quem tem dinheiro, tem dinheiro, irmão. Tem história. Tem dinheiro, tem dinheiro. É o monopolismo, o negócio lá, tudo lá. Então, aí ela pirou. Pirou. Falei, mano, vamos pra lá. Não sei o que levar o cara. Outra situação que aconteceu foi um dia inesquecível da minha vida. Teve dois, três dias da minha vida. Foi muito louco, assim. Eu fiz um evento pra Lenovo no prédio da Baleia. Ali na... Era o B32, na JK com a Faria. Aquele prédio é onde tava ali. Tem uma esquete nossa que tá lá com esse fundo, inclusive. Tá o quê? Exatamente. Tem uma esquete nossa que tá com esse fundo, inclusive. Depois a gente... Quero ver, quero ver. Detalha isso. Pô, tava lá e tal. Maravilha. Fiz o evento. Fui comer. O garçom se ligou que eu era o Jorginho. Tinha pouco tempo de trampo. Tinha uns seis meses de trampo. Falei assim, galera. Falou pro dono do restaurante que é aquele... O restaurante que tá da Baleia. Japonês. Maravilhoso, bicho. Aí ele falou assim, mano. Faz um negócio assim, moleque aí, meu irmão. Esse cara tá estourando a internet. Fiz um vídeo, deu milhões de views também. Comendo o japonês e tal. Aí que eu tô lá comendo, terminando de comer. Ligo o Rafael Portugal. Oi, tá? Vai fazer o show aqui. E eu falei, o Rafael Portugal vai fazer o show no evento que eu tô? Ele falou, tá te chamando lá em cima pra você ir no camarim dele. Aí fui, trocando ideia e tal. Fiz um vídeo, milhões de views com ele. Ele é tão simples, mano. Que ele terminou o show. Ele falou assim, ô Jorginho, vem cá. Vamos terminar junto esse show, mano. Subi no palco, terminamos juntos. Eu não falei nada, né? Porque eu tô com o lado dele. Maravilhoso. Queridaço. A gente já vinha trocando ideia já. Beleza. Acabou tudo isso, mano. Eu já tava assim, extasiado, alucinado. Começou a chover. Falei, mano, vamos lá pra ir embora. Com essa roupa aqui, eu tenho que trabalhar amanhã. Aí eu falei... Não, eu tava com essa roupa pra não molhar o tênis. Até a roupa, sei lá, põe no secador e sai. Beleza. Aí eu falei, vou ficar aqui na... Tinha um canto, tinha uma mesa com... Só faria limer. Só faria limer, bicho. Só faria limer. Meu irmão. E os caras... Falaram de mim. Falei, vou lá. Cheguei e falei, galera, como é que vocês estão, menzinho? Meu, que naipe. Tá aqui, tô tomando um grilho ou não? Aí vem com essa brincadeira, os caras tomando vinho e tal, tudo isso aqui. Falei, nossa, esse aqui é gringo. Tinha um cara que não falava nada. Deve ser alemão, né? E eu... Hello, guten Abend. We get seen. Aí ele... Guten Abend. É, wunderbar. Fiz assim. Aí eu... Falei assim, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo. Ele falou. Falei, como é seu nome? Ele, Carlos. Falei, Carlos, tal, Carlos, não sei o que. Você é de onde? Da Alemanha? Ah, sou da região, tal, 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 tal. E começamos a conversar em alemão. E a galera... O que é esse maluco que tá falando em alemão? E tal, não sei o que. E falei assim, meu... Brinquei e tal. Senta aqui, vai, meu. Já estamos conversando pra caramba. Senta aqui, vamos tomar um vinho com a gente. Falei, boa. Estamos esperando passar uma chuva. Vamos lá. Sabe quem que é esse cara aqui, velho? Eu falei assim, nem me conta, meu irmão. Que eu vou mudar. Se eu tivesse, eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí tal, vai, papo, vem. O cara falou assim, meu, você... O cara falou pra mim, esse Carlos. Você é incrível, bicho. Você até leva a brincadeira de umas piadas inteligentes. Que é isso que eu preciso, cara. É isso que a gente precisa. É isso que tá faltando. Isso que não sei o que. Pô, como é que eu vou mostrar isso pro meu filho? Como é que eu não sei o que e tal. Beleza, tal. O cara foi no banheiro. Ele falou assim, mano, uma boa. Eu preciso te falar quem é esse cara, meu irmão. O dono da Gerdau, meu. O cara multimilionário, né? E assim, trocando essa ideia era uma boa. Porque acho que as coisas são assim, naturais, né? Eu tenho bagagem pra falar com esse cara. Lógico que não tudo, porque ele tem e viveu. Eu passei e não tenho. Nunca vou ver se talvez um dia na minha vida, sei lá. Isso é quase impossível ter a grana que esses caras têm. Mas tudo bem, pode acontecer. Mas você tá lá sentado na mesma mesa, velho. Eu vou trocando a mesma ideia. É isso que eu tô falando. Você tá tomando o mesmo vinho, cara. Não, essa é uma das... A top one é que eu fui no evento da Mont Blanc. Tinha acabado de pegar um carro na noite, duas horas da manhã. Peguei o carro, fui pra Mont Blanc, no Shopping JK. Saí da Mont Blanc, porque eu tinha pedido pra gravar um vídeo lá. Gravei o vídeo, postei no meu stories. À tarde ia ser o evento da Mont Blanc. Nenhum influencer tava lá de manhã. Chegou... À tarde eu tinha a Experience, que era a feira da XP na Imigrantes. Chegou lá, tava Benchmall e o Mafra. Na hora que eu cheguei, cara, o Benchmall veio me dar um abraço, assim, falou... Puta, você não conhece esse cara? Falou pro Mafra. Não, é o cara da Bitcoin, bicho. Como assim o cara da Bitcoin? A moeda do BitTenis. Aí tava o Mafra explicando... O Benchmall explicando pro Mafra o que era Bitcoin. Pra piorar, eu tirei o livro do Benchmall, que eu tava aqui. Eu tava de coletinho da XP, o copo da XP. Mas você recebeu pra estar lá, não? Não. Você foi por sua... Eu fui porque eu tinha que ir, velho. Eu falei, eu vou entrar aqui. Mas troquei daí com uns caras amigos meus, o cara me colocou lá dentro. Aí tal, entrei. Aí tô. Saquei do livro. Benchmall assim, ó. Tô sem caneta. Olho pro lado. Stand da Mont Blanc. Tô sem caneta. Tô sem caneta. Bicho, tá o Benchmall assinando que a caneta dá bom, blanc, o livro a mim, velho. E eu assim, ele falou assim, você pode dar uma entrevista pra gente? Ele falou pra mim. Eu falei, claro. Aí tá ele olhando lá e eu falei, meu. Cara, você tá de brincadeira. Hoje eu tô aqui num dos eventos mais maravilhosos que tem. Eu tô aqui, né? Esses caras são os x-piritos da coisa. Os x-peritos da coisa. X-peritos é Roberto Bolanhos, que é o Chaves. E ele chamava x-perito porque é Shakespearezinho. Que significa. Eu morei em Cancun um ano lá, né? Então, eu tô ligado nesse lance que os caras são apaixonados por Roberto Bolanhos. Tinha 12 horas de caneta na Televisa. O cara é muita caneta. Todo dia. Todo dia. O cara é um monstro. Aí tá, eu falei, x-perito. Shakespearezinho. X-perito, né? Brinquei com isso. O cara ficou duido assim, ó. Me olhando assim, ó. Falei, ô Benchmall. Dá uma olhada aqui. Eu mandei um vídeo pra você já. Não sei o que eu já tinha mandado pra salvar. E tal. Saí e voltei pra Mont Blanc. Quando eu cheguei na Mont Blanc, tava um francês responsável pela Mont Blanc no Brasil e o alemão responsável pelo desenvolvedor do software do Summit 3, que era o relógio que tava inaugurando. É, lançando. Ele diz assim, ó. Em inglês. Eu e a contratante. Como é que você fez isso? E a gente começou a trocar ideia. Eu comecei a contar. Eu falei, ah, porque se você não tá, não acontece. Mas eu vou contar isso pra ele? Não. Eu falei, ah, não sabe como é que é. Contei umas histórias lá, tá. E aí depois tava conversando em francês e alemão com o outro. Não sei o que. A contratante tava assim, ó. Mas que maluquice, cara. Me liga o Felipe do Hermes e Renato. É. Vem gravar o podtrast com a gente. Olha meu dia. Então é uma loucura, cara. Eu tô vivendo... É o que a gente tava conversando. É... Tão acontecendo... Eu tô no meio do furacão, irmão. Tô no meio do furacão. E tô aproveitando cada segundo dessa loucura, meu irmão. Eu tô no meio do furacão.